Todo mundo quer, não é isso, Guilherme? Que 2021 seja um ano abençoado, porque a gente já tá aqui mandando muita energia positiva, principalmente pra você que tá aí do outro lado e que acompanha a gente todos os dias. Obrigado pela carona, obrigado pela companhia em todos esses dias de 2020. Que 2021 seja um ano melhor, mais positividade, mais empatia. Que a gente possa estar aqui trabalhando e dando boas notícias, né, pra você que tá aí em casa. Agora são 8 horas e 29 minutos. Essas foram as notícias de hoje, você vai ficar agora com o Bom Dia Brasil. A gente te deseja um feliz 2021, claro, com muita saúde, com muito respeito, pra todos que a gente possa se abraçar finalmente no ano que chega. Feliz ano novo, com bom senso e com responsabilidade também. Obrigado pela sua companhia e até o ano que vem. Bom Dia Rio, oferecimento Três Corações. O café de quem ama café. O café de quem ama café.